Como é que é a Maltinha? Daqui que não pode ser de saber mais um Play The Game! Já sabem pessoal, carregam aí no like, compartilhem o vídeo e vai aparecer o sininho como sempre e vocês clicarem no interior do sininho para seguir-me os vídeos. Essas educações e essas estratégias. Portanto, isto é um vídeo através de mostrar-vos mais caps, mais tazos. Aqui é da coleção Dragon Ball Super na Panini. Ainda não sei em Portugal isto. Está aqui nas casas. Isto é um pack que supostamente traz 4 saquetas e uma da oferta. Ou seja, traz 5 saquetas. E isto aqui diz que tem 5 slammers e 30 tazos. Se é um short e não ser repetidos, quase conseguem ter metade logo da coleção feita. Então, já estão abrindo aqui para ver a saqueta. Também já está aberta. O que é que é isto? Outra vez a segunda regra do jogo. Isto vou pôr aqui mais do lado porque já estou a ver que tive a checklist no Modelo, mas isto só foi na cama. Porque o resto está bem tudo igual. A nossa primeira toco-anda aqui é tranquilo. Isto está muito fixe. Está muito fixe, está muito fixe, está muito fixe. Vou pôr aqui para ver se não cai. Ok. Agora estamos a tirar aqui os tazos. E tazos e tal e tal. Mas eu lembro daquele tazos que não tinha antes de nada. Pronto. Até agora é um bimarinho igual àquilo. Será que era um defeito de fabrico? Ou é um especial? É isto. Eu não pesquisei. Vou ter de ver. Pronto. Mas não só é marzinho. Já tinha 3 cores diferentes. Ok, fixe. Normalmente é assim que tem de ser. Então vamos começar aqui com os sozinhos. Olha o Gabriel. O gando picou. Um dos meus personagens favoritos. Está muito fixe. Aqui. A seguir temos o... Aha! Sharon! Aqui ó. Aqui mas... Porquê que não focas, my friend? Ah, não quero focar. Isto é sério. Eu não percebo as câmeras hoje em dia. Que isto aqui... É uma estupidez aguda. Como costuma dizer. Olha, não quero. Não quero focar. Prontos. Mas vocês percebem. Ficou agora. Epa, é sério. Eu tenho um livro a menos disto. Olha aqui. É uma personagem mais virada para a comédia. Porque... Ya. Quando ela apareceu... Já a primeira fase do filme de torneio... Ainda era aberta essa. Depois apertei e ficou a zona de casa e tal. E... E... Prontos. Já há muito defeitos os estados. Não preciso dizer o rumo de hoje atrás e tudo. Porque é para o pessoal que eu não conheço. Estava familiarizado. Aqui é o... Com o seu Ultra Instinct. Vou fazer um Kamehame. Um vacu. E aqui o cabo azito. Está fixe, está fixe, está fixe. Então vamos abrir mais uma carteirinha. Uma carteirinha. Epa. Oh oh. Afinal olha. Mais uma checklist. Dá subjeito. Vamos pôr aqui no badeiro. Vamos tirar todas as cenas todas. E para aqui. E... Está vazio. Siga. Olha. Repetido. Mais um repetido. Já tinha dois repetidos pessoal. Dois repetidos. Isto foi o caso. Era meu amigo. Mas não é. Oh oh oh. Oh pá. É repetidos. Eu não gosto de mostrar isto. Já estou a ver. Não gosto de mostrar repetidos. Antes de começar a mostrar o resto. Mais um Swammer. Ou como querem chamar isto. Agora amarelo. Portanto. Para já se vai mostrar tudo é sorte. Tudo é sorte. Ah. Estou a ver aqui. Num 69. Ah estou. Assim é difícil. Mostrar algumas coisas. Ah ok. Com a sua penzinha. A pen pen. Hello. I'm a pen. Oh oh deus. Oh oh deus. Oh oh deus. God of Extraction. Tem uma liga forte isto. Podemos dar ênfase aos deuses. Tipo. Um torneio com um lobo. Mas em que pudesse entrar os deuses. Qualquer coisa. Ou os deuses. Ou uma equipa de cinco deuses contra cinco humanos. Por exemplo. Há... Não tem queitar-se muito fris. Olha, outro repetido. Corrídio. Acho que é direto. Não sei. Acho que é dizer repetidas. Eu disse que siga corrigindo. Não me souvisse se isso é que ela está a que fazer uma personagem diferente ou não, mas acho que não. Ah, logo o problema dele tem vários. Mais um. Vou parar a 10 minutos de repito. Não sei que eu consigo agora mais um checklist. Outro repetido. Estou pronto. Estou vendo que é difícil de não repetir. Assim fica difícil. E não estou pensando que ela está a fazer nada por trás. Se realmente for um efeito de fabrico. Ah, é um tablet que não está a cerrar. A June Swammer agora é azul. Vou mostrar aqui meus botadinhos. Um repetido. Pronto. Mais outro. Outro repetido. Um pouquinho mais do lado. Está ficando muito alto. Outro repetido. Isto vai começar os repetidos todas agora. Vai começar os repetidos todas. Alto. Não é repetido. Muito fixe. O que é isto? Também acho que não é repetido. Vou ver. E este é repetido. O que é isto? Ok. Até abri rápido a chegar. Estou a tensar há um bocadinho. Vou ouvir um bocado assim muito longo. Então vamos abrir aqui mais um pack. Isto é só pack. Então vamos ver. Olha. O primeiro repetido dos Swammers. Um verde. Acho que já tinha um verde. Não fazeres nem isto para aqui tudo. Outro checklist. Não estou com antes dito. Vamos ver se é repetido. Já gritamos. Pra te fechar a porta pessoal. Este é para o sol. Aqui. Um pontapé na barruca. Do louco. Um pontapé na barruca. Aqui nos queixo. Para um deusito. Aqui o deuszinho. Este é um dos personagens que agora não apareceu, ninguém dá nada para ele, mas já era fixe, que era uma cara de malzão, que tinha mania que era forte, e depois... parece que eu vou a uma malvagem que apareceu mais ou menos, e isto de vez em quando não quer focar. Agora mais um, assim, para já só tinha meia dúzia repetidos, que não é mal. Outro, e outro. Ora o número 1 dos Estados, o número 1 pega milhões, milhões de euros o número 1, vocês não sabiam. O número 1 bota muito aqui, já está. Vamos então a ver o que é que nos deu aqui a última carteirinha deste factinho. Aqui para... Que tal? Está aqui para a Nini, outra vez. Carteirinha, uma tocão diferente. Boa. Agora vamos então a ver aqui. Outro, se vai amar azul. Isto também se troca depois, para alguém que não tenha a cor azul. Olha, pumba. Logo a abrir. Que jeito. Begito. Vem lá. Muito fixe. Espetáculo. Ganda babu. Babu comilão. Só queres quatro. Olha isto também está fixe. Acho que não tinha. Só tinha, olha. Eu não me grava. Aqui, olha. Não me 50. Eu não me fiz. E porque o dia que eu estava... Eu não tinha desfeito só. Tinha desfeito. Enquanto ele não estava desfeito. Tal. E por fim, o 69 eu já tenho. Já tenho três dias. Aqui a grande pan. 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 Vida. Pan. É isso só. Está aqui um vídeozinho. Dez minutos, como eu disse. Isto parece que foi feito. Para que tenham gostado. Está a ter um montão de dados assim. Um montão de dados gostados. Para separar os repetidos. Apresenta um vídeo só com os repetidos. Quem quiser repetidos. Quem quiser repetidos também. Trocamos. Até lá. Fiquem aí atentos. Venham mais vídeos de unboxings. De dados. Da Panini. Até a próxima. E... 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 E...